É mais força no governo pra poder mudar a cidade de Pariguera É a carreata rumo ao senador Dantas É Paulinho do Som 45 Na carreata da vitória É a carreata do desenvolvimento A carreata do progresso de Pariguera O único candidato que tem o apoio do governador Geraldo Alckmin É Paulinho do Som É a carreata rumo ao senador Dantas É sem dúvida alguma O próximo prefeito de Pariguera O único que tem apoio pra mudar a cidade de verdade É Paulinho do Som 45 É o governo mais perto da cidade Para tornar nossos sonhos em realidade Mais estrutura e na educação É mais saúde pra toda a população É o único que tem o apoio do governador Geraldo Alckmin É o único que pode mudar de verdade a cidade É Paulinho do Som 45 É o único que tem o apoio do governador Geraldo Alckmin É o único que tem o apoio do governador Geraldo Alckmin